Perguntam-nos, quantos números de 3 algarismos são divisíveis por 7? Então, por um lado, nós andamos à procura de números de 3 algarismos. Por outro lado, andamos à procura de números que sejam divisíveis por 7. Então, no fundo, o que nos estão a perguntar é quantos números entre 100 e 999 é que são divisíveis por 7. No fundo, é isso. Nós queremos contar quantos destes números é que existem. Então, para pensarmos sobre isso, vamos começar a pensar quais é que são os múltiplos de 7. Bem, o primeiro vai ser 7, é 7 vezes 1. Depois vem o 14, 7 vezes 2. Depois vem 21. Depois vem 28. E podemos continuar por aí adiante. No fundo, estes primeiros aqui vão ser os primeiros números que aparecem na tabuada do 7. Mas depois nós continuamos por aí, por aí, por aí, até que chegamos, eventualmente, ao primeiro. Ao primeiro número que vai ser superior ou igual a 100. Bem, o 100 não é um múltiplo de 7. Portanto, vai ser superior a 100. Esse vai ser o primeiro número de 3 algarismos que vai ser um múltiplo de 7. Mas nós vamos continuar. Vamos encontrar, seguramente, muitos números aqui pelo meio que vão ser múltiplos de 7 até que chegamos ao último. Ao último, no sentido que vai ser o último múltiplo de 7 inferior ou igual a 999. Depois, o próximo já vai ter 4 algarismos. E, portanto, esse aí já não nos vai interessar. Então, o que nos interessa aqui é contar todos estes múltiplos que aparecem aqui. Desde este, este vai contar, claro. E depois vão aqui aparecer mais uns quantos, aqui pelo meio. E depois vamos contar também com este. Vamos querer saber quantos é que eles são. Quantos múltiplos de 7 é que existem com 3 algarismos? Então, a primeira coisa que nós temos a observar é o seguinte. Nós, quando passamos aqui de um múltiplo de 7 para o seguinte, o que nós fazemos é somar 7. Somamos 7 a 7 e obtemos 14. Se nós somarmos mais 7, obtemos 21. Se somarmos mais 7, obtemos 28. E por aí adiante. Bem, na verdade, até podíamos ter começado aqui em 0. Reparem, nós podíamos ter começado em 0 e pensar que somávamos 7 para chegar a 7. E por aí adiante. Bom, nós vamos saltando, 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 até que chegamos aqui a este múltiplo de 7. E depois, claro, para passar para o seguinte, vamos somar mais 7. E depois para o seguinte, vamos somar mais 7. E por aí adiante. Ou seja, o que nós queremos basicamente tentar perceber é quantos saltos é que temos de dar aqui a partir deste primeiro, deste primeiro número com 3 algarismos, que é o múltiplo de 7, quantos saltos é que temos de dar para chegar a este. E isto, no fundo, vai-nos permitir contar o número de múltiplos de 7 que há aqui, aqui, entre este aqui e este aqui, que é aquilo que nos interessa saber. Então, agora que já têm essencialmente os ingredientes para a solução deste problema, parem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Vejam se conseguem contar o número de múltiplos de 7 que existem com 3 algarismos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, a primeira coisa é tentar perceber qual é que é, afinal, este primeiro múltiplo de 7, que é o primeiro que tem 3 algarismos, e qual é que é o último múltiplo de 7, que também tem 3 algarismos. Vamos começar aqui por este. Qual é que é o primeiro múltiplo de 7 com 3 algarismos? Bem, 70 é múltiplo de 7. Se nós somarmos 35, que também é múltiplo de 7, então ficamos com 105. Bem, e 105 vai ser o primeiro, claro, porque antes de 105, vinha o quê? Vinha o 98, que só tem 2 algarismos. Portanto, 105 vai ser o primeiro número de 3 algarismos, que é um múltiplo de 7. Agora, vamos tentar ver qual é que é o último. Então, nós fazemos assim, pensamos assim, ok, 700 é um múltiplo de 7, sim. 280, bem, 280 também é um múltiplo de 7, portanto dá 980. 980 vai ser um múltiplo de 7. Se nós somarmos mais 7, ficamos com 987, está quase. Se nós somarmos mais 7, ficamos com 994. E pronto, o próximo já iria ser 1.001. A seguir a 994, que é um múltiplo de 7, o próximo já seria com 4 algarismos. Portanto, 994 vai ser o maior número com 3 algarismos, que é divisível por 7. Então, agora o que temos de ver é que distância é que estão estes dois números um do outro. Qual é que é aqui esta distância? E para isso, nós temos de ver quanto é que é 994 menos 105. Bem, se fosse 994 menos 100 iria dar 894, menos 5 vai dar 889. Vai dar 889. Vou colocar aqui 889. Esta é a distância que estão estes dois múltiplos de 7. E agora pensemos assim. O que nós queremos ver, no fundo, é quantos intervalinhos aqui de distância 7 é que existem entre estes dois números. Ou, dito de outra forma, este número aqui é um número que há de ser ele próprio, um múltiplo de 7. Queremos dividir isto por 7 e ver quanto é que dá. Quanto é que dá a divisão? Foi para isso que foi inventada a divisão, no fundo. Foi para ver se esta distância aqui vale 889. Nós queremos saber, se dividirmos isto em pedaços de comprimento de 7, queremos ver quantos pedaços é que temos no fundo. Então, nós vamos querer dividir. Vamos querer dividir este 889. E vamos querer dividir por quanto? Vamos querer dividir por 7. Bom, fazemos aqui esta divisão num instante. Temos aqui 7. Em 8 há 1 vezes o 7. Então, 1 vezes 7 dá 7. subtraímos, dá 1, baixamos o 8, ficamos com 18, que onde o 7 cabe duas vezes, 2 vezes 7 vai dar 14. Subtraímos de novo, vai dar aqui 4, baixamos o 9 e agora temos aqui um 7. E pronto, 7 vezes 7 dá 49, o que vai dar resto de 0. Cá está. Como prevíamos, 889 é um múltiplo de 7, é divisível por 7. E a divisão dá 127. Quer dizer o quê? Quer dizer que temos 127 intervalinhos aqui entre 105 e 994. Mas agora temos de ter cuidado com uma coisa. Este 127 que aqui calculámos, no fundo, vai ser aqui a quantidade de tracinhos que existe aqui entre 105 e 994. Mas reparem que este aqui vai ser, digamos, o primeiro múltiplo de 7, que vai corresponder talvez a este tracinho. Depois temos aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, etc, etc, até o último. Mas depois temos de adicionar mais um, que é o que está aqui à frente. Então, na verdade, não vamos ter 127 múltiplos de 7 aqui. Vamos ter 127 mais um. Vou escrever aqui. 127 mais um, ou seja, 128, bem, 128 múltiplos de 7 a contar com o 105 e a contar com o 994. Estou a contar todos os múltiplos de 7 que existem aqui entre estes dois números, a contar com estes múltiplos de 7 que aparecem aqui nos extremos. Então, vamos ter 128 números de 3 algarismos que são divisíveis por 7. Muito bem. Bem, mas o que nós queríamos era aplicar aqui o conceito de uma progressão aritmética para contar aqui o número de números de 3 algarismos que são divisíveis por 7. E a forma de fazer isso fica bem clara quando nós percebemos que o que temos aqui, no fundo, é uma progressão aritmética. Reparem que nós, para passarmos de um destes números aqui para o seguinte, nós temos de adicionar 7. Isto é claramente uma progressão aritmética. Então, vamos tentar escrever aqui uma resolução usando aqui este conceito de progressão aritmética. Então, o que é que nós temos aqui? Se isto aqui é uma progressão aritmética, nós podemos pensar aqui neste como sendo o primeiro termo da progressão. Podemos pensar em 105 como sendo o primeiro. Então, vamos dizer que A, que é o primeiro termo, vai ser 105. E depois, nós vamos andando de 7 em 7. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos uma certa razão. E a razão, neste caso, vai ser 7. Por outro lado, nós temos aqui aquilo que podemos chamar aqui o último termo, que é o 994. Que eu aqui vou chamar A de N. Eu não sei qual é que é o N, mas eu sei que este último aqui vai ser o 994. Então, a progressão aritmética vai ter a seguinte forma. A mais, e agora vou ter aqui N menos 1, vezes o R, vezes a razão. E agora, eu vou querer determinar quando é que esta expressão aqui vai ser igual aqui ao 994. Ou seja, quando é que vai ser igual ao A de N. Se para N igual a 1 eu tenho aqui o 105, para N igual a 2 eu vou ter aqui o próximo, o próximo múltiplo set de 3 algarismos e por aí adiante. Ou seja, este N, de certa forma, vai-me contar diretamente aqui o número de múltiplos set que estão entre 105 e 994. Ou seja, se eu encontrar o N que faz com que esta expressão seja igual a 994, seja igual a A de N, então já tenho o número de múltiplos de 7 de 3 algarismos. Então, vamos fazer isso. Vamos resolver esta equação aqui em ordem a N. Então, vamos ficar com o quê? Bom, vamos ficar com o A. O A é 105. Vamos escrever aqui 105 mais, bem, depois temos aqui o N menos 1. Eu não sei quanto é que é o N, portanto, aqui não posso substituir nada. Agora, tenho o 7 e isto vai ter de ser igual a quê? Vai ter de ser igual ao A de N, que é 994. Então, vamos resolver aqui esta equação em ordem a N. Para isso, vamos passar o 105 para aquele lado. Ou seja, vai ficar 994 menos 105. Bem, essa conta nós já fizemos. Dá 889. Então, eu vou colocar aqui N menos 1. Vai ser igual a quanto? O N menos 1 vai ser este, passa para aquele lado, e fica este menos 105, que já vimos, então, que é 889. 889. Depois, temos este 7, que passa para aquele lado a dividir. Ou seja, fica isto a dividir por 7. Bom, mas 889 a dividir por 7, nós também fizemos aqui a conta. Dá 127. Então, tudo isto vai dar N. Reparem que este 1, entretanto, também vou passar para aquele lado. Portanto, temos este 127. Isto vai ser igual a quê? Vai ser igual a 127 e depois somado aqui com este 1. Ou seja, tudo isto vai ficar, o N, vai ser igual a 128, que foi exatamente o valor que nós calculámos aqui. Há 128 múltiplos 7 com 3 algarismos. Então, uma progressão aritmética pode servir para isto mesmo, contar o número de elementos. Por exemplo, imaginem que eu vos perguntava quantos múltiplos de 4 é que existem com 4 algarismos. Então, podiam utilizar exatamente o mesmo método. Então, o que é que nós precisamos? No fundo, precisamos do primeiro elemento, precisamos do último, e precisamos saber qual é que é aqui o salto, qual é que é o comprimento do salto que temos de dar para chegar àquele. E então, aqui a progressão aritmética permite-nos contar quantos saltos é que nós temos de dar para chegar de um ao outro. Ou seja, para resolver este tipo de problemas.